Deixa eu te mostrar um negócio aqui agora, acompanha comigo. Você sabe que o número de golpes no Brasil não para de crescer, infelizmente. Já mostramos o golpe do ovo, do morango, de tudo quanto é tipo, da maquininha. Agora, você não vai acreditar. Como é que os caras descobrem a doença que o senhor tem? São dois exemplos diferentes. De uma médica, enganaram a médica. Pô, esclarecida, enganaram a médica com kit festa, olha só. E a médica caiu e um senhor, ele estava doente, chega um cara, rapaz, esse remédio aqui, aquele cara, remédio milagreiro. Esse remédio, olha, e o senhor caiu na história, foi lá tomar o remédio. Depois disso, olha o golpe novo na praça, balança. Hoje em dia, o medo que as pessoas têm de cair em um golpe já virou quase uma síndrome. Eu morro de medo. E por falar em doença, escuta só essa história. Um senhor de 75 anos precisava de um remédio para o controle do diabetes. De acordo com a investigação policial, esse senhor foi abordado por um homem que dizia ter o remédio caseiro e que ele só precisava o acompanhar até a casa desse suspeito. Chegando lá, o aposentado, muito agradecido, ingeriu o suposto remédio e imediatamente sentiu uma forte tontura. Ficou vulnerável e acabou sendo vítima da ação de uma quadrilha. Forneceu senha bancária, teve a carteira e a aliança de ouro roubadas. Conclusão, o aposentado caiu no golpe do falso remédio. Caírem em um golpe é como a pessoa que leva o tapa. Quem apanha, jamais esquece. Juliana, por exemplo, está indignada com a ousadia de um golpista que se passou por um cirurgião de um hospital do ABC Paulista. O impostor sabia todas as informações do prontuário médico do marido dela, que está internado na UTI se recuperando de fraturas nas costelas. Me ligaram no período da manhã, pedindo um valor de R$ 1.300,00, porque era referente a uma medicação que o SUS não fornecia. Então eu fui até o hospital que ele estava internado e conversei com o assistente social, com a ouvidoria e eles falaram que é uma prática que está sendo utilizada agora com muita frequência e me alertaram que era um golpe. Ela se viu pressionada a fazer a transferência para salvar a vida do esposo, que, segundo o falso médico, estava em perigo. O mais rápido possível, tá? Porque como está no início, tem como eu remover e reverter o caso clínico e crítico do meu paciente. Foi bem tenso, né? Realmente eu fiquei bastante preocupada. Deu vontade de fazer o fixo. Mas eu falei, não, eu preciso ver o que está acontecendo mesmo no hospital, para ver se realmente ele teve essa piora. E ele não teve. Paciente em hospital, idoso em busca de remédio, quanto mais vulnerável a pessoa está, aí mesmo é que os espertinhos aproveitam para atacar. Não poupam nem a felicidade daqueles que comemoram o dia do aniversário. Dominique Kiodiga, em vez do prometido kit festa, com um delicioso bolo enviado de presente e entregue por um motoboy, ganhou uma salgada dívida, que só depois de muita contestação junto ao banco é que conseguiu recuperar. Você, acho que você baixa a guarda para determinadas situações, né? Porque você pensa, pô, é meu dia de comemoração, alguém vai me sacanear, tipo, né? Enfim. Na maioria dos casos, as vítimas são induzidas ao erro por meio do uso das maquininhas. E só depois do cartão já ter sido utilizado em compras indevidas, é que cai a ficha de quem foi passado para trás. Tudo que eu faço agora no cartão, eu pego o comprovante da operação, né? O comprovantezinho, e pedi para colocar no meu celular. Todas as operações aparecem imediatamente no meu celular.